Essa loja não é só nova não, ela é linda, maravilhosa, ela é uma loja nota 1 milhão. Imaginário faz artigos de madeira e de ferro com tanto bom gosto, com tanta originalidade, com tanto preço barato, com tanta ideia, que é o seguinte, eu entrei na loja, não foi? Fiz mó scan, falei, quero embrulha tudo, que quer tudo, você não consegue resistir a nada, o preço você não acredita. Olha, presente de Natal, gente, não faça nada antes de vir passar aqui, não faça. Olha, um porta-retrato como esse, R$11,63 em madeira, lindo, né? Tudo tem várias cores. Esse suplaque, R$18,98, também em várias cores, deixa uma mesa arrasadora. Esse porta-guardanapos, R$5,00, olha que gracinha. Gente, gente do céu, você quer levar tudo aqui, olha, o flecha vai mostrando porque eu não sei nem onde eu passo, eu não sei o que dizer, é tudo lindo, isso aqui é uma incenseira, imagina? Que demais, você põe incenso aqui dentro e a fumacinha do incenso sai pelo cachimbinho. Olha, essa tábua pra churrasco, R$35,00, isso aqui é um presente belíssimo, necessário em qualquer casa, R$35,00. Agora, olha só que ideia fantástica, vem cá, vem cá, Terezana, não tô nem deixando você falar que eu preciso falar dos preços. Olha, tocheira pra jardim, em ferro, do jeito que tá, R$26,40. Os jogos, olha, não, olha esse vasinho, gente, que bonito, você monta do jeito que você quer, olha esse cachecal, que arraso, olha, olha o joguinho, gente, os joguinhos, olha essa tulipinha aqui, tô deixando o flash louco, R$4,68. Bárbaro, gente, tem jogos, tem jogo da velha, olha, não dá, é o seguinte, tudo isso que eu te falei é um cheque direto pra 30 dias ou em 3 vezes acima de R$50,00. Mas, eu não tenho mais nada pra falar, só vou te falar, que é no Shopping Center Norte, loja 1017, na Alanova, ao lado do Playland, tá? Você chega no Center Norte, você fala, eu não vou sair daqui enquanto você não achar imaginário, podem me botar pra fora, faz o escândalo do bate-pé e acha a loja. Telefone 267-8365, domingo aberto das 10h às 20h, essa promoção até sexta, 3 vezes acima de R$50,00, ele faz em 3 vezes, aqui R$50,00 você gasta brincando. E, 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 cheque pra 30 dias direto. Gente, imaginário essa loja de Tereza, amei, agora eu vou, eu vou, eu vou mandar embrulhar tudo, o que eu faço? Pode levar? Ah, que pode, imagina que eu posso levar tudo.